Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estamos de volta no GTA V E hoje o vídeo vai ser ai com a PRF, beleza pessoal? Então hoje a gente vai estar fiscalizando as rodovias ai, está visualizando os veículos ai E está abordando algum deles, vou estar colocando esse sistema aqui Para a gente estar checando os veículos Vamos estar observando ai Até agora sem novidade, vou colocar ele mais aqui na frente Que aí checa dos dois lados Tudo tranquilo, lembrando que essa Trailblazer foi convertida ai pelo Turugo, beleza? É, quem estiver, opa Vamos abordar, vamos abordar É, quem estiver ai querendo adquirir o veículo ai Entrar em contato com ele Vou estar deixando ai na Ai na descrição do vídeo Opa, Pinotio Os contatos dele, beleza? Vamo lá, vamo lá, vamo lá pessoal Acompanhamento é uma bobcat Acompanhamento é uma bobcat Acompanhamento ai com a PRF Vamo tomar cuidado ai Ainda bem que eu não desci da viatura, já estava meio ligado Aí ó, falando nele, ele já entrou online ai Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vai pegar Caiu rodovia aqui já Vai, parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou, cara Vai, vai Furei um dos pneus da caminhonete Como não tem risco nenhum aqui Não tem ninguém ao lado Dá pra mim fazer esse Tranquilo O policial da ropa ali Nem veio ajudar nós Já está com os pneus furados já A caminhonete Só questão de tempo para Para ele estar desistindo Do pinote, ó Furei outro Nossa, foi quatro Tiro, quatro pneus dourados Nem vamos solicitar apoio ai Porque aqui está tranquilo Vai, Jô, vamo, encosta Vai parar Opa O que aconteceu? Perdeu o controle, hein Vai parar Vai, Jô, parou, parou Vai querer puxar de contramão Vai, perdeu, 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 perdeu Desce, 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 desce Desce, casa caiu, ladrão Desce Desce, perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Já era, vai pro chão Já era, vai pro chão Vai pro chão De boa, suave Aí no chão Vai pro chão, cara Beleza, pessoal Estamos pegando o cara aqui Antônio Santana O nome dele Vamos tirar ele daqui da Da rodovia Vai, cara Joelho no chão, hein Vai Vamo, Jô Joelho no chão Ó, meus parceiros aí Abandonou eu Nada, nada não A gente patrulha sem eles Beleza, solicita Uma viatura aqui Pra vir buscar ele Tá vindo ali em cima Chama uma equipe de Dakar Pra vir buscar o O veículo Ó lá Já tá ali na frente Fechar a porta Dessa viatura Chegou outra viatura Da PRF aí, ó Veio buscar o Meliante Nossa O caminhão do Akkart Foi pra lá, velho Ele veio de vir Veio de vir logo pra cá Olha pra onde Ele tá indo lá Vai, vou tirar Esse caminhão daqui Caminhonete Liberar o Trã Ah, arrumou A caminhonete Beleza Beleza Vou acionar outro Não, vai Deixa assim Vou deixar assim mesmo Pra não dar problema, né Bom, vamos Vamos tá retomando Como meus parceiros Vazam fora Eu vou patrulhar Sozinho mesmo Preciso deles não Deixa eles a pé E andando A toa A Akkart Tá vindo ali Deixa eu desligar Aqui o LS Olha lá O guinche Tá vindo aqui Esse carrinho Aqui é suspeito Tá acelerando Olha Abordar ele Vamos ver se ele vai Pinotear ou não Encostou aqui Deixa eu dar o comando Aqui pra ele Vai dar o acostamento Tio Carreta aí Aí, beleza Deixa eu ligar aqui Assim, ó Só pros outros Identificarem de longe Lá Quando vim Que é uma viatura, né Vamos checar o veículo dele Opa Pinote, 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 Pinote Vai, levanta, levanta, levanta Vai, vai, vai Sempre dessa revista aqui Os caras costumam Pinotear Tentar a sorte Vamos lá, vamos lá Outro Pinote aí com a PRF Caramba, velho Vai, 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 vai Abre Vai, Diogo Perdeu, perdeu Deixa eu colocar o Taser Vou tentar dar um tiro de choque nele Muito distante Muito distante Acompanhamento aí, ó Com Com brevidade Com certa Nossa O cara bateu na traseira da viatura Vendo a viatura com Tudo ligado Vamos jogar aqui Que é eu puxando, pessoal A viatura Vou jogar nessa faixa Bom, por enquanto Tá tranquilo A perseguição Não colocou vida de ninguém em risco Vamos lá Opa Perdeu o controle, hein Perdeu o controle Saiu pro mato Nossa Opa Pegou de contramão Opa Pegou de contramão, ó Mais perigo ainda agora Vai bater Nossa, velho Vamos com um pouco de cautela O cara tá voltando Sentindo o contrário aí Pela contramão Olha, olha lá De frente A gente tem que tomar cuidado aí Pra não bater aí Não tirar a vida de inocentes Caramba Agora tomei cismado Vou tentar furar os pneus Os pneus esquerdo dele Que aí o carro dele Vai puxar pra cá Pra fora da rodovia Nossa Puxou pra lá ainda Rodou Vai, Joe Parou Parou A gente não pode Eu acho que nem tentar Rodar o carro aí Porque Perigo é a gente Responder por isso Mas Vamos tentar aqui Olha o outro carro Fazendo merda Aqui também Atravessando Só salvou Porque Nossa Olha o volante Já funciona certinho Pessoal Bateu 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 Parou 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 Tem dois Tem dois Parou Parou Tive que sair da frente Senão ele ia passar por cima de mim Vai, vai, vai O carro dele não consegue fugir Tanto assim não Chamar um apoio aqui De uma Unidade aérea Ali é só esse Luminoso como brilha Sanchionsky Sanchionsky Mãe O Charlie 4 Está avançado E headed To the scene Oh, o águia Já está sobrevoando Já, hein Já tem viaturas Aqui na frente Que já estão no QAP Aqui, ó A viatura de força Tática Ela nem se mexeu, véi Nossa, véi Vai, vai, vai Perdo, perdo Perdo Vai, vai, vai Sai, sai, sai Perdeu, ladrão Perdeu, perdeu, perdeu Não se mexe Não se mexe, Joe Mão na cabeça Vai pro chão Motorista ali Com certeza Alguém já foi Atrás dele Vamos ver Cadê o águia Não estou conseguindo Ver o águia Mas vou lá Dar um Dar um Real Pilar Já chamei Uma viatura Aqui Acho que o cara Está pinoteando A pé Um policial De PRF Ficou aqui Vou chamar o guiche Para vir já buscar Esse carro E vou ir lá Dar um Dar um Help Para as outras Equipes Ó, o cara Está pinoteando A pé ainda Bom, pessoal Vamos cortar aqui E cortar aqui Onde encontra a mão O cara O cara cortou ali A rodovia Cortou a linha do trem Tem policiais A pé Atrás dele Ó, o helicóptero Eu estou vendo aqui O águia Vai, 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 vai Vai, vai Pegou? Ó, tem a A equipe de segurança Está aqui, ó Lá na frente Lá na frente Pinoteando Perdeu, ladrão Perdeu, 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 perdeu Sai, sai, sai fora Sai fora Perdeu, perdeu, perdeu Vai morrer, vai morrer Não reage não Não reage não Vai pro chão Deita no chão Cadê? O águia está aqui em cima Em algum canto Vai de joelho aí Beleza, pessoal Estamos chamando Agora só um Só uma equipe Para vir buscar aqui Já está vindo Com certeza ela vai cortar Ali, olha lá Equipe de PRF Também Agora nós deixamos Tudo com eles Ali, ó Está descendo aqui Olha, vai sair ali certinho Eu vou pegar esse mesmo caminho Esperar eles chegarem aqui Só para eles não ver a gente Saindo fora, né Aqui estive, ó Ah, bicho Batei a viatura ali Vou ficar esperando eles Vou dar uma ajuda lá Bom, vambora Vamos retomar aqui As rodovias Opa Vai ter uma ocorrência aí Deixa eu abrir aí Abre aí Vamos para abrir Vamos lá Pegar aqui a rodovia Qual tela Olha o cara Desce, desce fazendo merda ali Sério dele que eu estou em ocorrência Fomos solicitados aí Para um apoio Em Em abordagem Outra equipe de PRF aí Aí Opa Uma moto, hein Descer em caminhar ali Até o parceiro Boa noite, Steve O que está acontecendo aí A PRN Câmera Fixada Opa O veículo é Foi Procurado aí Na placa do veículo É Vai lá Vai lá Se quiser ir lá Pode ir lá Vai lá Desceu Opa Arma 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 Já era Já era Já era O cara estava de AK-47 Agora Agora que você entra em QAP Vou chamar aqui Esquip de ML O policial já entrou dentro da viatura Deixa eu checar a placa dessa moto É uma Acumba Eu acho Opa Passei Não, uma Nós temos uma ocorrência ali embaixo Mas vamos aguardar que o copão passar Ué O cara falou ali que a moto era como Ah, eu acho que era o cara O cara aí era foragido já E viram ele na moto A moto é Sem Sem nenhuma Não consta nada de roubo, nada Mas o cara eles viram e reconheceram O cara e a moto Beleza Chamamos o guincho O IML Tá vindo ali atrás E essa viatura vai ficar aqui Tomando conta A gente tem um Um outro Que é rio ali pela frente Ó E o guincho já pegou Só o IML Tá vindo ali também Já Já tá vindo Vamos então enxergar ali Desligar isso daqui Vamos ver aí Solistar apoio de uma Viatura, né Opa, opa Parou, 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 parou 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 Parou, Joe Parou Parou Caramba Vai, vai, vai pro chão Pro chão Vai pro chão Tô vendo muito pouco aqui Pessoal, tá muito escuro Beleza, vamos prender ele aqui Parece que a vítima Correu pra lá desesperada Era uma mulher Ele tava portando uma faca Traz ele pra cá Na luz da viatura Deixar ele de joelho aqui Agora chegou uma outra equipe Outra também, ó Vai de joelho aí Olha O apoio chegou com força Aqui Equipes de força tática Ali Beleza, já chamei uma Uma viatura Deixa eu ver se a mulher já A mulher já Pinochou já Ó Chegou uma viatura De PRF Aqui também Vamos retomar aí Bom, então vamos continuar Com o nosso patrulhamento Agora preventivo Aguardando alguma QRU Se a gente ver algum carro Onde Pois é que tá com três pessoas Dentro, hein Carro assim A gente tem que ficar Meio ligeiro Ó Carro grande Olha o local que ele tá Então a gente tem que ficar Meio que no Aqui no QAP Checar o emplacamento aqui Enquanto vamos checando ali Ó O carro nada consta Beleza O carro nada consta Deixa eu trocar aqui o jeito Da luz piscar da viatura Não sei, ficou legal É O carro tem a licença expirada Só não sei se isso aqui Assim funciona Manda ele parar ali na frente Num lugar mais seguro Pra mim e pra eles Ali tá bom Deixa eu pegar o rifle aqui Que eu não sei quem tá ali dentro Daqui a pouco o cara Pula pra fora do carro aí Dois homens e uma mulher Vamos dar aquela Fiscalizada Opa, correu, correu, correu Deve ser sequestro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pinoteou Vai, 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 vai Copom Apoia aí com brevidade aí Manda o águia E manda As viaturas aí de rodovia E de três indivíduos Sendo um Um feminino e dois masculino aí Brevidade aí no acompanhamento De cautela Os indivíduos podem estar armados aí Durante a revista Já tentaram Já pinoteou Já Pô, pegou rua de terra aqui Panorama Drive Rua de terra Que é bom que a gente já Passa todo mundo Permanece na Panorama Drive Grand Senhora Desert Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tentando o Pinote Ó, como eu disse Carro grande Era fácil pra ele Pegar esse tipo de De rua Mas pode ver que nada Impede porque um spin Tá vindo aqui de boa Vamos pedir apoio de outra De outras equipes Próximo ao aeroporto O S-Rota 68 Rota 68 aí Cai rodovia lá na frente Certeza Só que não adianta Ó, tá amanhecendo o dia já E Já tem o Agui em cima Tem outra viatura encostando aqui Uma de força tática logo atrás O pôr do sol Que já tá amanhecendo aqui Ó Nas Nossas costas aqui O sol já tá se Levantando Vai cara Para o carro Certeza que ele vai cair pra rodovia Vai virar aqui, ó Vai tentar Não, não tentou não Nossa, cadê as viaturas? Ficou lá atrás Vamos, Joe Encosta, 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 encosta Disparo no pneu, hein, Copom Vamos pedir permissão aqui pro Copom Pra saber se a gente pode Bater no veículo Ó, parece que a gente tá permitido, hein Parece que tá permitido Vou confirmar Vou confirmar Que eu não Não confirmei muito bem, não Vamos lá, vamos lá Vamos encostar mais um pouco Vamo, 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 vamo rodar Vamo rodar Pegar aqui Quase, véi Se eu pego ali ia ser perfeito Pegou Joga aqui, ó Agora por dentro Vem Opa, não deu certo, hein Limpa, vai, 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 vai Vamo tentar de novo Tô indo com um pouco De cautela Jogou de contramão Jogamos junto Pô, o que que ele vai fazer? Nossa, capotou o carro Capotou o carro Ih, caramba Passou por cima, véi Vai, 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 vai As outras equipes Tão no acompanhamento Tentando fazer rodar também Ainda bem que ninguém Tá batendo em ninguém Vai, 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 vai É nosso, é nosso Desce, desce, desce Opa 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 O, agué lá em cima O, cara rodou lá na frente Vai descer, eu acho, hein Vai desembarcar, tá sem os pneus Desembarcou, desembarcou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bora, bora, bora Pegou aqui, ó Vai, 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 pega a mulher Pega a mulher Parece que o mais procurado ali Era o homem Parou, parou, parou Vai, 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 vai De boa Não sei se ele pegou o outro cara, velho Tinha outro cara lá dentro do carro Acho que não pegaram, velho Foram mais ali no 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 homem ali, ó Com a vaca aqui, ó Certeza que eles foram nesse homem só e deixaram o outro vazar Vacilão Só que isso aqui eu não consegui te bater Desce o trouxa Só um vacilão, rapaz Vai ficar de joelho aí Ó, o carro já não tá mais aqui também Certeza já solicitaram o guincho Mas bom, pessoal Então o vídeo foi esse Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece Tá deixando aquele like E tá se inscrevendo no canal Beleza, pessoal Então é isso aí Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau